E aí galera, diretamente de Bali na Indonésia, em uma praia paradisíaca aqui, pra Bali é um pouco difícil encontrar isso, e ali o Zosho, tá entrando ali meu companheiro de água, tá entrando ali já pra onda, a gente vai espacar ali esquerdo ali, e aqui tem uma corrente de retorno gigante, a gente provavelmente nem vai furar onda, olha lá um cara lá na onda lá no fundo, então vamos tentar pegar essa ondinha aí e vou mostrar tudo aqui pra vocês, vamos lá. Olha galera, cabelo seco e a india tá limpando a água, foi uma remadinha de boa, nem molhei o cabelo, olha o que eu queria mostrar pra vocês, olha como é que tá ali a onda, vê um cara na onda ali já, e aqui onde eu tô, se vocês repararem como é que tá a água, como ela tá se mexendo, eu tô ainda no finalzinho da corrente de retorno, olha lá o Zolt na onda, olha lá. E galera, eu queria mostrar pra vocês quão larga essa corrente de retorno, deve ter aí uns 30 metros, tipo, mesmo gigante, olha, termina mais ou menos aqui onde eu tô, e ela começa ali onde tá aquele edifício ali, então é gigante, não sei quantos metros tem exatamente, mas eu nunca tinha visto assim uma corrente tão larga, mesmo impressionada. A gente vai entrar aqui no pico, eu nunca fui nessa onda, então vou tá ali em modo também, é, aprender ali com o pico, Zolt já é local daqui também, então ele vai, já me deu ali uns bispos aí da onda, e ver se eu consigo pegar uma ondinha boa aí com a gente, né, ver se a gente consegue pegar uma onda boa. É fundo de pedra também, então, ali na areia, ali no inside tava, na beirinha, né, tava de areia, mas aqui no fundo é, é pedra, acho que dá pra ver aí um pouquinho, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui embaixo, mas vamos nessa, ver se a gente consegue pegar um ondinho e filmar aqui pra vocês, uma remada lá pro pico. Foi boa a primeira? É? Deu pra ver ele bonitinho, tem uma boa forma. É, eu vou, quero te ver aqui. Bom? Aqui, aqui. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A água é linda. Tá, e tá? Tá tomando direto. Não pode falar besteira. Não. Tá um cabelo maior e mais bonitinho. Fica. E tá sem vento? Tá tipo óleo, azeite, a água. Acho lindo quando tá assim. É, por isso que eu tava à esfera. Quando tá muito forte, fica... Olha aqui, é a cor d'água. É, por isso que eu tava à esfera. Eu vim pra passar um canal. Aham. Sim Vamos! Ainda! Vamos! Vamos! Ok Olha a calma ali era irada, hein? Pra ali É muito grande, por favor Sim, né? Assim, né? Interessante Uma Uma Um 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 Vê como é que vocês estão? Vou limpar aqui um pouquinho Olha que lindo Pronto, a ondinha Parece um pouquinho assim mole no começo Parece que vai fechar no começo, mas ela abre Vamos ver se eu pego uma melhor agora Primeira, né? Primeiro dia aí pra gente dar o bloqueio Olha o cara de suco Toma Uau Vim, bã Um aéreo? Pô, o cara quebra ali, hein? Tem alguém? Você é menorzinha? Uhul Vem embora Bom, vamos lá Bom, vamos lá Direita na árvore Olha a estreita Olha que vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Woohoo Woohoo Oh, cheira Olha a estreita 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 Uhuhu Woohoo Olha a estreita Olha a estreita Olha a estreita Olha a estreita Vai pra direita 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 E aí A estreita Ve�� a estreita Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Está de boa, tem onda pra todo mundo, tá pequeno, mas vem onda pra todo mundo, sabe? Tem gente, mas tem, vai, seu tipo, a bodyboard é um pouquinho cheia, ali pra quem quer manobrar, é isso aí, meio amarelo, amarelo, fica top. Ah, estou curtindo pra caramba. É engraçado que ela faz uma parede grande, assim, levantada na frente, então dá pra... É bom pra resgada. Sim, tem um cut, agora, cut normal. Uau, estou meio Surf Mike. Ah, é isso. Meu Deus, que está lindo hoje. Estou super contente. Ah, eu gosto muito dessa tampa aí. Ah, de calça do pau. Tá com estilo, né? Mas esse é legal porque não parece muito aqueles quando a galera usa muito, fica muita coisa na cabeça, esse parece um boné normal. Não consigo fazer tudo. Aham, bom. Ah, é muito estranho. A gente viaja com a gente. A Tucarunga, conhece uma zona? Tá, a Tucarunga eu peguei, bom. Aqui com o mar maior, há muitas opções. Aham. Tem um cara ficando lá da ponta. Tem um cara ali, lá na... Aqui já é direita. Ok. 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 Vamos lá. Não, não, não! Vamos cá, não, não! 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 Não, não! Não! O que é essa? Eu acho que não... Não! Aham. É porque não... Também estou sentindo. Vou me posicionar aqui. Aquela do cantinho tem cara de ser incrível quando está maior. Estou muito feliz com a praxinha. É nova? Está a funcionar bem? Está não, cabrón. Esse é o surfista. O surfista é que faz a praxinha. Tem velões. Super agarradinha na água. É o que eu acho melhor. Essas poxas são rápidas. Elas mudaram. Estão quicando. Essa não. Está sólida. Eu sei que eu gosto. Ela muda na água. Ela vai. Depois ela puxarra de novo. Entendeu? Estou muito feliz. Com duas panchas assim que a gente tem para defender. Estou em ferro. Elas começam a ficar assim. Ela faz isso. Mas a pancha fica assim. Você quer um pump e ela... Ela se defendendo da prancha. Ela vai. Ela vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai, ele vai. Ele vai. Ele vai. Aéreo. Aéreo? Eu quero ficar na força. Eu quero que eu peguei por ela. Eu quero que eu peguei por ela. É muito bom aqui atrás, hein, Gaúcho? É, vai aqui, tá na fila Tá suja Obrigada Eu trouxe muitas imagens para convencer-lhes a parte Esse é o objetivo Mas é que ela, ali no inside, ela ia... aqui mais no... Assim? Vai ser boa, Jout? Vai! Não vou não, vou não Opa! Opa! Vai! Tchau, tchau! 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 Agora vai dar pra furar, vai dar pra ver. Olha que lindo. Deixa eu limpar vocês. Vocês estão. Tava dizendo, foi um rolinho ali, hein? E aí, os outros estavam explicando que a onda precisa da maré mais vazia pra ficar mais pra manobra aérea de borboche, né? Borboche dá pra tudo. Mas a gente, como já surfam, procurei um nível de onda com muita rampa. Sabe que quando a gente vai surfar, a gente tá sempre procurando ondas com rampa. Então, essa onda a gente precisa menos água, a maré tá muito cheia agora. Mas eu tô meio divertindo pra caramba. Então, eu segurei mais um pouquinho e deu pra dar um rolinho ali ainda. Olha o sol de que nos sai. Ah! Tá aqui com ele que ele tem as manhas do pico. Deixa eu limpar vocês aqui de novo. Aqui fica grudando água. Tchau! 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 É muito bonito, galera. É uma das críticas mais curto de pegar a onda, é quando a gente viaja e a gente tem essa visão do continente, da terra, aqui pelo mar, então é outra forma de ver aí o lugar, sem contar aqui de ver que tá dentro d'água, né, aqui tá transparente, embaixo o fundo, então tem outra experiência com a viagem, esse é o que é o mais curto, acho que vai vir a série aqui, eu vou ficar aqui embaixo, porque eu tô a última da fila agora, vou ficar aqui embaixo, ver se eu pego mais no insidezinho que ninguém for, vamos ver aí. Olha ele, ihihih! O que é que vem aí? Mais alguém? Vamos lá. Oi! Oi! E ai! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tá quente Eu tô com um 2,2 Mas eu acho que tava pra estar de biquíni aqui Tá muito quente Eu tô aqui me refrescando um pouco Porque tá, ó Botando uma Abril aqui pra dentro Esperar, agora eu vou pra mim porque A galera vai dar a volta, todo mundo já pegou onda Eu posso ficar na minha posição Pega uma marolinha aqui Pega uma marolinha aqui Logo que o companheiro come ali em baixo Na última sessão ali Vou arrepender Pega, tá muito raro no rombão Ele vem, 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 vem E ele sai Oi, Bel Não é menos frio ou vamos ter? Eu tô com muito calor Eu tava ali agora botando a água assim pra dentro Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 se tem a galera do surf também que assiste aqui os vídeos ou skinboarder, ou kitesurfista qual é a prensa de vocês favorita e se vocês gostam de um tipo de onda aqui, tipo fundo de pedra mas a onda se comporta como um beach break ela se mexe ali um pouco um beach break é um fundo de areia começando a conhecer o vocabulário de quem pega a onda quando a gente fala beach break quebração da praia quando é fundo de areia ui, tem um negócio aqui, hein? um bicho bem grande, né? nossa, foi embora então, essa onda se comporta como um fundo de pedra fundo de pedra quebra sempre no mesmo lugar pode dar uma variação de uma outra mas quebra basicamente no mesmo lugar parece uma praia, assim, tem que entrar ali furando a alimentação então, queria saber de vocês se é fundo de pedra, fundo de areia se vocês ainda estão, vão começar então não sabe ainda ou se já tem tá começando e nunca foi no fundo de pedra ou se em casa tem mais fundo de pedra então nunca se for muito direito fundo de areia deixei que eu vou querer saber, tá bom? olha o Zolt bunda tô na manha o Zolt, galera, pra quem não sabe foi meu treinador em Portugal durante muitos anos e virou um irmão pra mim ele mora aqui em Bali e... meu bem pra cá nós temos ali o irmão aqui na Indonésia é uma pessoa que eu tenho muito carinho sabe muito de bodyboard entende muito muitas técnicas que eu passo aqui no canal foram muitas vezes, assim, que eu aprendi com ele que ele me fez pensar sobre como descer a onda como manobrar e outros também treinadores que passaram na minha carreira e meus alunos também então a junção disso tudo é é o que eu passo de conhecimento pra vocês então só pra vocês ficarem ligados aí que não sai assim na minha cabeça é um processo eu pego onda já há muitos e muitos anos e viajo há muitos anos e participo do mundial há muitos anos também então é a junção de tudo isso ó valinha vem aqui vend Что vai ser mais quão é um é um médio v paramiliro na minha é um truque quando tentei 词 uma vire mas alten dot ress ing Oi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegou uma de vestida e tinha mais no inside Sim, foi tipo 360, vestida, em cima, desci, um rolinho Deixa eu dar um 360 e um bate e veste ali no fundo Toma, foi competição Tá, eu acho que eu aumentei um 360, tá? Acho que deu um vestido, um rolo e um bate e veste, acho que foi isso Mas tá super legal de andar na onda Faz tempo que eu não pego, porque essa onda é fundo de pedra, mas parece um fundo de areia Faz tempo que eu não pego ondinha assim, desde quando eu cheguei na Indonésia é pedra, pedra, pedra Parece... de areia Eita Ó galera, eu boto isso aqui pra... Engancho aqui no lixo, que é da GoPro, pra não perder Às vezes quando dá um enrolado aqui, grande, ó Enrolado aqui no meu lixo, ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Tirando pra ver Ó Já tá Foi Ficou quanto tempo sem sofá? Ficou quanto tempo sem sofá? Ficou quanto tempo sem sofá? Ficou quanto tempo sem sofá Eze Ficou quanto tempo sem軍viro Ficou quinta Ficou quinta Ficou que steam dedi É... Stellar pra o turismo E a gente ia levar a gente embora Então... Não, mas tinha Só que como eu também estava na função da taxa de estufar com ela Eu nem... Mas eu quero voltar ali Zout E aí E aí E aí Estou com calor! Estou derretendo! Olha! Olha! Isso dá bom rampa! Vamos! Olha lá de novo! Opa! Caraca, olha aquilo ali no... Na montanha? É um trator ali gigante! É uma passagem nova! Simplesmente só conseguimos vir pela água desta praia! Ah, era? Não consegui ninguém nunca! Mas nova quanto tempo? Quê? Nova quanto tempo? Tipo, quanto tempo que tem essa passagem? Um ano! Sério? Sério? Já foi depois do Covid! É! Opa! Estou sentindo que aqui tem um movimento! Me folguei aqui! Estou vendo aqui uma... Está limpa aí! Sim! Aqui tem um... Tem um peixe ali? Eu vi foi tipo uma serpente ali quando eu passei! Super... A cor dela estava... Qual era a cor? Era meio branco assim meio... Branco e preto? Não sei! Eu só via meio... Como se fosse... Coat de metal! Assim! Mas pronto! As cobras mais pequenas são as mais brilhosas! Ok! Não são as grandes! Mas as pequenas também só conseguem morder aqui! Ou aqui! Tem muitos sítios que conseguem... Aqui pode! Lá em Watkarunghi foi que a gente viu uma cobra... Era... Não! Era... No coral! Era... Uma que é super perigosa também daqui! É uma imagem! Sim! Que a Gabi ficou pegando na cobra nos festinhos! Opa! Agora por causa aqui do boné lembrai-se... Que Paulinho tinha... Filhos... Ui! Tu viu a taçaruga ali? Era a taçaruga! Sim! Eu cartava de capacete com vizar... Eu fazia o botão... E eu tirava para o tubo... E puxava aqui! Lindo! E eu... Eu desirava com isso! Aham! E ele usava luvas! Era! Tu viu agora um vídeo do Ian Campbell... Que botou do helicóptero? Ah, eu tirei essa! Eu também! Eu... Eu quero! Aham! Eu tava aqui a fazer isso! Mas eu costumo falar com o Ian... Que boa! Que boa! Ele mandou uma t-shirt da marca dele! Aquele boogie everyday, não é? É! Sim! Eu ainda nem vi a t-shirt! É! É! E o Ian perguntou se eu podia buscar uma prancha... E ele fez uma t-shirt! Bom! O Ian é super batalhador! É massa! E ele é o cara que eu já vi remando... A pessoa... Qualquer atleta... Com água... De surf... Que rema mais power! O Ian e eu... Tinha ele faz dois, vinte anos... E foi fazer um treino de riqueza... Aham! E eu tava muito a defender! Ele apanhava uma... Que saia e ia a correr... As pessoas estão nas apressas! Ele é um máquina! É para bater... É um máquina! Não! Ele remando pra onda é incrível! É sim! Olha! Olha! As coisas melhorando! Eu já ficando fulgada! E eu acreditava! É porque aqui parece que ela faz uma curva! Essa é um pouquinho do pico ali da galera e vem mais pra cá! A onda aqui parece ter um shape de uma curva mais! Vamos ver se é só ilusão de ótica! O Ian teve um Wiza Games na Venezuela! Que tinha antes... Que era... Ilha Marguerita! Na Venezuela! Há muitos anos tinha o Mundial e tinha o Wiza Games lá! E o Ian... Foi a primeira vez que eu o vi! E eu ficava de cara! Porque tava muito pequeno no mar! Ele remava! Desceram todas as ondas! Pegava! Eu... Caralho! O que que é isso? Aí depois eu fui falar com ele! Eu falei... Oi! Tudo bem? Eu me apresentei! Ele me se apresentou! E a gente... E eu perguntei... Cara! Eu nunca vi uma pessoa remando tão forte quanto o Sul! Aí ele começou a rir! Aí eu perguntei se ele fazia alguma coisa... Mas a mãe era na... Ele era na... Ele era na... Foi tipo desde criança! Então... Opa! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Vai fechar! Já tá dando uma obra pra ela! Pois é! Ah! Depois teve uma... Uma... Uma menina que eu dei aula... Que ela era suíça! Suava de prancha! Mas tipo... Muito iniciante! E... Eu dei uma aula mesma séria pra ela de bodyboard! E ela... Fazia natação quando era que nem essa! Eu fiquei de cara! A menina é... Quase perfeita! Remava perfeito! Porque eu dei os toques da remada pra ela! Já! Então ela... Apanhou rápido! Era que a primeira natação é... Ó! Direita! Eu também acho! Opa! Provavelmente ele não está aqui! Provavelmente ele não está aqui! Estou mole! Oi! Vamos lá! Vou voltar pro outro sítio! Pro outro picozinho! Pegar uma... Saideira pra eu me despedir de vocês galera! Então aqui já no... Eu começo muito... Papo com os outros! E já está esperando muito! Vou pegar aqui a saideira de... Opa! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Opa! Vou voar Galera, o que eu pedi de vocês? Eu queria mostrar essa praia, ficar com vocês pela primeira vez aqui também E nada, era só pra mandar um beijão, terminar o vídeo Falar que estamos juntos e logo mais estou aqui de volta